Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Este homem está fazendo muito pela saúde do Brasil. Este quer fazer muito pela saúde de Ribeirão. Este homem ampliou o programa Saúde da Família, criou o SAMU, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular. Este quer recuperar e melhorar a rede básica de saúde de Ribeirão e fazer com que ela funcione para todos. Eles acreditam que a saúde vem em primeiro lugar e que sem saúde nenhuma outra conquista é possível. Meus amigos e minhas amigas, a gente tem visto muitas promessas como se fossem novidades. Nós do PT preferimos falar de realizações e propostas. Afinal, nós podemos nos orgulhar, pois temos um longo histórico de trabalho em favor das pessoas. São obras e programas de sucesso que transformaram a vida da população e que são exemplos do que vamos fazer na nossa Prefeitura. O PT implantou o orçamento participativo em Ribeirão. Há quem prometa ouvir a população nas decisões da Prefeitura. Mas foi o PT que transformou isso em realidade, implantando o orçamento participativo aqui em Ribeirão. Através do orçamento participativo, foram feitas obras como a barragem de Bonfim Paulista, as UBS do Jardim Aeroporto, do Complexo Ribeirão Verde, do Jardim Juliana, dos Campos Elíseos, do João Rossi, a reforma da Escola Nízio Teixeira, no Jardim Guatemi, a infraestrutura do Jardim Itaú. O PT implantou o Banco de Alimentos em Ribeirão. O Banco de Alimentos é um programa bem-sucedido do governo Lula, adotado pelo PT em Ribeirão Preto em 2004. Com o Banco de Alimentos, pequenos produtores de frutas, legumes e verduras foram transferidos das margens da Avenida Bandeirantes para um amplo galpão da Ceagesp, na Vila Virgínia, com estrutura para atender os clientes. Atualmente, o banco distribui hortifrute para 130 entidades filantrópicas e cerca de 15 mil famílias cadastradas. O PT implantou o Programa de Integração Comunitária em Ribeirão. O PIC faz parte do Programa Municipal da Terceira Idade, criado pelo governo do PT para atender as necessidades da população idosa. O primeiro PIC foi criado na UBS da Vila Tibério em 1993. Desde então, foram criados muitos outros núcleos por toda a cidade. O programa conseguiu dar mais qualidade de vida à população idosa de Ribeirão. O PT criou o Leva e Traz. O sistema Leva e Traz foi um dos melhores programas criados até hoje no setor de transportes de Ribeirão e serve de modelo até para outras cidades. Os micro-ônibus do Leva e Traz transportam gratuitamente os passageiros de locais distantes da cidade até os pontos de ônibus. Metade dos veículos é adaptada para cadeirantes. O PT deu início ao tratamento de esgoto da cidade. Se hoje a cidade está chegando a quase 100% de esgoto saneado, é graças também ao governo Palossa, que construiu uma avançada estação de tratamento. Até 1995, apenas 2% do esgoto do município era tratado. O prefeito Palossa construiu então a estação de tratamento Caixara e, em seguida, a estação Ribeirão Preto. E o Rio Bardo, que recebia o esgoto da cidade, foi preservado da poluição. O PT reformou o Teatro Pedro II. As obras da reforma e restauração do Teatro Pedro II aconteceram durante o governo Palossa, Símbolo da época do café, o teatro ficou 16 anos fechado por causa de um incêndio. Hoje, é o espaço cultural mais importante da cidade. Esses são alguns exemplos do que o PT já fez por Ribeirão. Agora, com o seu voto. Vamos fazer muito mais. Vamos retomar os bons programas abandonados pela atual administração, criar e implantar muitos outros. Não existe receita milagrosa para resolver os problemas da nossa cidade. Mas também não existe mistério. É preciso trabalho e projetos. E isto nós sabemos como fazer. Sai de salto, aprende a frente, o nosso destino que diz que é Sade Sabino para Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar por Ribeirão.